Música Então, eu tenho... é o que eu digo, assim, se o casamento não chega logo, a gente vai ter sempre coisa pra arrumar Porque todo dia eu tenho uma ideia nova de alguma coisa que eu não fiz, que eu quero fazer A Elisa, minha assessora, fala, gente, pelo amor de Deus, tem que chegar logo esse dia Porque senão ela vai ficar arrumando coisa todo dia pra fazer Então, o casamento nunca tá pronto, é como um disco, quando eu faço um disco, ele nunca tá pronto A gente tem que lançar logo, porque senão a gente fica apegada Mesma coisa com o casamento, ainda bem que ele tem uma data Mas tem coisinhas, detalhezinhos agora, bem de fase final, que tá gostoso Eu tô tentando fazer com que o nervosismo não me atrapalhe Você não tem como, pelo menos no Rio, a igreja aqui, eu vou casar Eles não permitem que a gente toque músicas sem ser sacras Só pode tocar música sacra Então, você não tem uma opção muito grande Você tem o tradicional, que é lindo, que já, por si só, já é maravilhoso Então, não foi assim, eu não tive que ficar escolhendo porque não podia Talvez, se eu pudesse, talvez eu ia ficar enlouquecida, né, com uma quantidade de opções Mas, na festa, também não foi difícil escolher Porque eu canto muito em casamento E eu acho que cantar em casamento não é pra todo mundo É uma função muito delicada Porque você tá fazendo a festa dos sonhos daquele casal Não é uma festa, não é um show seu, não é um show meu É uma festa que tem muitas pessoas envolvidas, familiares, pessoas mais velhas, pessoas mais novas E aí eu escolhi o Thiago Abravanel, que é um amigo meu Que tem um repertório também bastante eclético Inclusive o disco dele chama Eclético O Thiago já cantou muitas vezes comigo, inúmeras vezes E ele diz que ele é uma espécie de MC, o mestre de cerimônia Porque eu tenho muitos padrinhos e a família de pessoas que cantam e que são cantores Mas é o que eu falei, ninguém é obrigado a cantar Ninguém foi convidado para cantar no casamento Todo mundo é meu, padrinho, minha família E a vontade parte de cada um O Thiago tá ali, vai fazer o show dele Mas ele tem essa flexibilidade Se alguém quiser sentir no coração vontade de subir e dar uma canja Ele vai estar preparado pra isso E aí depois tem o show da Ludmilla Porque eu e o Rodrigo a gente se conheceu num baile funk E a gente ama funk Somos cariocas, funkeiros de raiz Então não podia faltar A Ludmilla vai cantar, a Anitta também vai cantar E aí tem DJs, vários DJs que são amigos também, queridos, que eu adoro E a festa é longa, ela dura 12 horas Então tem que ter bastante fôlego e música Comida, bebida, essas coisas Que é o que pra mim fazem a festa E os amigos, né? Essa mistura toda que eu acho que dá a liga certa E aí E aí E aí E aí E aí E aí